Música Meus amigos e minhas amigas, quem vos fala é Dom Fernando Saborido, o arcebispo. No próximo dia 21 de outubro, domingo, teremos a sexta edição do Sim à Vida na Avenida Boa Viagem. Vida a primeira vez com a presença dos bispos de Pernambuco e delegações das dioceses. Concentração a partir das oito horas da manhã, em frente ao castelinho, próximo à pracinha de Boa Viagem. Eu digo sim à vida, sim à vida, digo sim à vida. Divulgue e participe com alegria desta manifestação em defesa da vida. Vida a primeira vez com alegria. 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 Vida a primeira vez com alegria.